Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e esse é o canal Então Eu Li E hoje eu vim fazer um vídeo, uma tag da saga Divergente Mas antes de responder a tag Divergente, eu gostaria de parabenizar o Marcelo Garbini do blog Mingau Ácido O link tá aqui na descrição, vão lá visitar o blog dele Ele acabou ganhando um prêmio muito, mas muito importante mesmo Recentemente teve um evento em Cabo Frio, no Rio de Janeiro Pra receber os melhores, e o Marcelo Garbini, fora ganhar a melhor criatividade literária do ano Ele acabou entrando na Academia de Letras e Artes, lá de Valparaíso, no Chile Ou seja, é muito importante isso, ainda mais ter um escritor aqui brasileiro, lá no Chile, representando a gente Só queria parabenizar o Marcelo por essa conquista Muito sucesso pra você, sei que logo muita gente já vai ouvir seu nome já É uma honra ter você representando o Brasil, e é isso Fica agora com um trechinho do vídeo, o discurso que ele deu lá E eu vou deixar aqui embaixo também o link pra você ver o vídeo inteirinho da premiação São só 4 minutinhos, mas eu vou deixar só o discurso, confira o resto lá embaixo Eu tô muito feliz por estar aqui no Teatro Municipal de Cabo Frio Recebendo o prêmio Cabo Frio de Cultura e Entretenimento Um júri tão criterioso que selecionou o meu trabalho, no meio de tantos artistas renomados e autoridades que lutam pela cultura Recebendo esse prêmio na categoria deles também E eu mais feliz ainda por ter sido selecionado justamente na categoria Melhor Criatividade Literária E muito mais feliz ainda por ter sido nomeado pra Academia de Letras e Artes de Valparaíso no Chile Agradeço a delegação chilena no Brasil da Academia por essa honraria Muito obrigado Então é isso, parabéns Marcelo, e agora vamos pra tag da Invergente Se você não leu Insurgente nem Convergente, fique tranquilo que eu não vou falar desses dois livros Eu vou apenas falar do livro e do filme Divergente Que falando em filme, dia 19 de março vai lançar o filme Insurgente Gente, eu estou muito, muito ansioso pra assistir esse filme Ele tem muita cara de ser muito até superior ao livro Até o Alisson do canal, o índice X, comentou que ele também acha que o filme vai superar o livro Que nem Jogos Horários está fazendo e meu Deus, né Então vamos todo mundo lá dia 19 de março assistir Insurgente E vamos lá pra tag Primeira pergunta Qual facção você provavelmente escolheria? Provavelmente a erudição e a audácia escolheria como minha facção A erudição principalmente por seres inteligentes, tal Não que eu seja um cu crânio, mas né E a audácia porque é aquela parte mais aventureira que eu tenho, né Mesmo sendo uma pessoa sedentária, eu acho que eu faria o possível pra entrar na audácia E é isso Segunda pergunta Qual facção você não escolheria por nada? Sem dúvida nenhuma, abnegação e amizade Eu não escolheria essas duas facções por nada A abnegação com certeza não, porque você tem que olhar o outro sempre na sua frente, né E eu não sou isso, eu sempre olho primeiro eu, depois os outros, né E eu não tenho caráter nem um pouco pra abnegação E a amizade, porque você tem que ser totalmente um pacificador Você tem que saber, eu não sou assim 3. Com qual personagem você mais se parece, barra, se identifica? Não tem nenhum personagem que eu falo, meu Deus, eu sou essa pessoa Mas eu gosto muito da atriz e da Janine Sim, são dois personagens totalmente distintos Mas são duas apresentações muito incríveis A atriz eu gosto muito dela por ela ser corajosa pra lutar pelos direitos dela Pelo que ela gosta, pelo que ela acha certo ou não E eu gosto muito da coragem dela E a Janine é simplesmente louca e incrível, né Eu gosto muito dessas duas e tem algumas características de cada que eu acabo me identificando 4. Qual personagem você mais odeia? No caso eu tenho dois personagens, que é o Eric e o Caleb Gente, eu não gosto desses dois O Caleb, quem leu todos os livros vai saber o que que é E o Eric, quem assistiu o primeiro filme, sabe porque eu não gosto desses dois Simplesmente é isso 5. Qual é a sua cena favorita? Eu vou escolher a cena do filme, que é aquela parte que tá... Eu gosto muito da parte das simulações, né Mas eu sou muito apaixonado ainda pela parte que ela tá indo Ela vai... tem o... tem a brincadeira lá do esconde-bandeira lá Pique-bandeira Depois eles tão indo pra Audacity, eles vão meio que voando Aí começa a tocar música em nível e... Ai meu Deus, é muito linda essa cena É a cena que eu mais gosto Qual é a pior cena que você menos gosta? A cena que eu menos gosto, eu acho que... não sei... todas as cenas eu gosto, assim, olhar Né... não vou falar dos outros livros, os outros livros tem cenas que eu não gosto Mas principalmente divergente, não tem nenhuma que eu falo Não, poderia riscar essa cena 7. Qual seria o seu maior medo na simulação de bueiro? Eu acredito que se eu fosse fazer a simulação Eu teria meu celular, minha chave, dinheiro, tudo E aí eu estaria num bueiro e todas as minhas coisas iriam cair lá Aí eu ia esticar a mão e eu não ia conseguir pegar Esse é o meu maior medo E não, eu não tô zoando, realmente Se você estiver andando comigo e tiver um bueiro lá Eu vou pro outro lado porque eu tenho muito medo de passar no bueiro E minhas coisas simplesmente pegarem asas e caírem Sabe, por exemplo, o celular tá no bolso e eu tô perto do bueiro Eu tenho muito medo De meu celular se criar asas, sair e cair, sabe? É isso É zoado o meu medo? É Se você pudesse ser parte do elenco, que personagem você interpretaria? Sem dúvida nenhuma, eu queria interpretar Janine Gente, ela é a melhor personagem que tem Assim, na história A atriz, ela fica muito chata, mas a Janine, ela é muito incrível E eu tô louco pra ver ela Como ela ficou insurgente Porque insurgente, ela é assim, o top Quanto ao elenco do filme Gostou? Se você pudesse, faria alguma mudança? Sim, gente, eu adorei todo o elenco do filme Não mudaria absolutamente nada, 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 nada E é isso, tá perfeito do jeito que tá A gente viu isso por divergente E vamos torcer que insurgente seja bem melhor também 10 Você morreria ou viraria um sem facção? Com toda certeza, eu viraria um sem facção, né? Por quê, né? Isso urgente tá aí 11 Qual é o melhor livro da trilogia? É muito difícil escolher o melhor livro dessa trilogia É incrível, mas eu tenho um grande amor por Convergente Muita gente tem a sua opinião dividida em Convergente E acredito que a maioria sabe o porquê Mas, eu sou apaixonado Mesmo assim, mesmo com alguns erros Eu acabei adorando Convergente É o melhor livro de todos E eu estou muito ansioso pra ver como seria o filme E em que parte será dividido esse livro Né? E é isso Então é isso, essa é a tag divergente É um vídeo extra, é um vídeo rápido Só pra anunciar também que dia 19 de março Tem a saga Insurgente E só um spoiler Vai ter sorteios Em relação a saga divergente Ainda essa semana ou na outra Mas fique ligado E aproveitar também, novamente, para benizar o Marcelo Muito obrigado se você vier até aqui Sexta-feira já tem vídeo novo também Então é isso Beijo pra todo mundo E até a próxima Fui!